Tudo bem? Pessoal do Lovely Ping, estamos aqui de volta para fazer uma receita maravilhosa. Eu queria mostrar essa figura que está com a camisa 10 do Brasil, se achando... Né, Pinguinho? Fala oi, gente! Tudo bom? Bom, pessoal, hoje a receita está assim, maravilhosa, divina. Vamos fazer um camarão dentro do abacaxi e vamos levar ao forno. Os nossos ingredientes são, começa com o abacaxi inteiro, depois eu vou mostrar a vocês o modo de corte e o que é que nós vamos usar dele. Vamos usar sal e pimenta a gosto, vamos usar uma colher de chá de curry, alho, cebola, cebolinho, camarão, requeijão e coco. Aqui são 100 ml de leite de coco, que é o que vamos usar. Vamos ao modo de preparo. Gente, nós vamos começar o nosso preparo. Aqui tem meio quilo de camarão, já está todo lavado e todo limpo. Todos eles estão limpos. Então agora nós vamos pegar sal e pimenta, um pouquinho de sal, só para dar um gostinho. Vamos usar também pimenta. Pimenta você pode acrescentar um pouquinho mais, não tem problema. E aqui a gente vai virando no recipiente, para que toda essa mistura do sal possa aderir em todos os camarões. No momento da fervura, você ainda pode adicionar um pouquinho mais de pimenta se você quiser, não tem problema. Aqui eu vou colocar só um pouquinho mais, porque agora eu virei a parte de baixo, só para dar um gostinho. Então vamos levar a panela em fogo médio, vamos colocar manteiga e vamos dissolver com a nossa cebola e o alho. E vamos fritar levemente, bem lento, para não queimar o alho. Olha gente, eu botei o fogo aqui em médio, que eu não quero dourar agora, eu vou esperar um pouco. Então como está toda melada a panela, com esse saborzinho da manteiga, com a cebola e o alho, eu vou adicionar aqui o camarão dentro da panela. Vamos dar uma selada rápida, só para ele mudar de cor. Depois vamos tirar ele e vamos seguir nossa receita. Olha aqui gente, eu deixei o camarão ficar nessa tonalidade rosa clarinho, é só para selar mesmo. Eu preferi fazer com a cebola e o azeite, porque eu gosto que mesmo sendo só para selar, que ele já vai pegando o gostinho da receita, não tem problema. Agora vamos tirar ele e colocar em outro recipiente, vamos reservar para continuar a receita aqui na panela. Olha aqui gente, o camarão todo selado, em cor rosinha, claro. E agora eu vou reservar ele um pouquinho e vou colocar aqui na panela com o resto da cebola e do alho. E já está mais ou menos começando a querer ficar douradinho. Eu vou adicionar mais um pouco de manteiga. Manteiga fica a seu critério, mas é só para a gente começar a receita. E agora vamos dourar, deixar em cor de caramelo. Quando ela estiver nessa coloração, aí vamos começar a adicionar a nossa receita. Gente, eu estou deixando a cebola e o alho fritar na manteiga. Aí eu vou mexendo para não queimar no fogo médio. Ela já está na coloração amarelinha, já querendo chegar no caramelo clarinho, tá? Não vamos deixar ela ficar escura, porque senão vai ficar uma receita amarga. Então agora, nesse momento, eu vou adicionar o nosso... Na nossa salsinha. Esse vai dar um gosto bem especial. E a nossa colherzinha de chá de curry. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar no fogo bem baixinho e vamos mexer para o curry pegar gosto. Na nossa cebola e no nosso alho. E vamos tirar a panela do fogo e deixar um pouquinho reservado. Desliga o fogo e tira do fogo por alguns minutos, 12 ou 3 minutos. Enquanto a nossa receita está ali no forno pegando gosto, vamos cortar o abacaxi todo no meio até a parte do caule. Olha pessoal, está cortado um lado sem o caule, o outro com o caule. Essa vai ser a nossa apresentação do nosso prato. Agora vamos começar a retirar a parte de dentro do abacaxi. Vamos usar toda essa parte, menos o miolo, porque é muito duro e mais azedo. Olha pessoal, está pronto o nosso abacaxi para entrar na nossa receita. Na parte mais fundinha, você também pode auxiliar um pouco com uma colher de sopa e tirar todo o excesso. Não precisa deixar tão fundo, mas uma quantidade que você saiba que vai caber a sua receita. Aqui nós estamos com a parte do abacaxi e nós vamos tirar o miolo. Vamos usar só essa lateralzinha do abacaxi e vamos tirar o miolo. E aí vamos cortar em cubos grandes. Pessoal, o abacaxi está cortado, os nossos pedacinhos. Eu queria mostrar a vocês o pedacinho do abacaxi. Agora nós vamos utilizar meia xícara de água, vamos colocar no abacaxi. E com uma colher de sobremesa, nós vamos colocar açúcar sobre o nosso abacaxi. E vamos levar ao forno só por um minuto ou um minuto e meio, para que a acidez do abacaxi saia toda. Não fique azedinho, porque é para não modificar o sabor da sua receita. Vamos ao fogo? Olha aqui pessoal, o abacaxi com açúcar no fogo é só para levantar a fervura. Levantou a fervura, está pronto. Não é um doce, a gente vai só tirar o azedinho, a parte cítrica dele. Então vamos agora escorrer em uma peneira e vamos utilizar o abacaxi sem a água. Pessoal, nós deixamos reservado a nossa cebola, alho, nossa salsinha com o curry. Agora eles pegaram gosto, porque foi o tempo que nós fomos cortar o abacaxi e adoçar. Eu queria deixar para vocês uma dica aqui. A parte do abacaxi com a cebola na água, com a cebola não, desculpa, com o açúcar, fica a seu critério. Tá bom? Você faz só se você achar que você não quer o abacaxi azedinho na sua receita. Se você preferir fazer um tom diferenciado, não tem problema. Não se sinta obrigada. Então agora eu vou usar o nosso leite de coco. Olha que bonito. Na hora que você bota o leite de coco, já sobe um cheiro maravilhoso dessa fervura. E vamos colocar também o nosso requeijão. O meu está aqui em tablete. Você usa o requeijão que você tiver na sua casa. E vamos começar a mexer com fogo baixo e esperar que o requeijão dissolva. Tá bom? Olha aqui, meus queridos, o nosso requeijão já derreteu. Ficou bem encorpado o molho. Tá bem grossinho. Procure não colocar o fogo alto para ele exatamente soltar da panela. Porque o nosso desejo é o creme. Não fazer crostas. Porque a gente não vai cozinhar esse molho. A gente vai só... Deixar ele ficar, ó. No ponto certo. Então, agora eu vou adicionar o nosso abacaxi. Agora, nossa receita está bem tropical. O creme concorre e abacaxi. Olha que lindo. E agora você dá uma fervor e vai mexendo para tudo ficar bem unido, ficar homogêneo. Que cheiro maravilhoso, perfeito. Essa receita é encantadora. Você vai impressionar qualquer pessoa na sua casa ou se você levar um prato para algum lugar. Gente, vou lembrar vocês que vocês deixem o seu forno já pré-aquecido no 200. Porque para finalizarmos essa receita, vamos colocar queijo ralado e vamos levar ao forno para gratinar. Agora, a parte principal da nossa receita. O nosso maravilhoso e famoso, querido amigo, camarão. E vem o nosso camarão, o rei da receita. Olha que lindo, gente. Agora sim, a receita está começando a ficar completa. É tão fácil essa receita. Anotou os ingredientes no papel? Gente, não tem mistério. Agora, olha o espetáculo. Olha o tamanho do camarão. Olha que maravilha. Unido com abacaxi, o curry, meu Deus. Cebola, alho, está perfeito. Você não tem noção de como fica bonito a apresentação desse prato e o sabor dele. Você tem a opção de servir no abacaxi para ficar bem diferente, tropical e exótico. Mas se você não quiser, pode fazer com um arrozinho branco. Pode fazer com purê de batata. Você pode fazer jogando até em cima de um macarrão. Faz o macarrão. Não bota molho nenhum. Passe ele somente na manteiga muito rapidamente. E joga toda essa receita em cima do macarrão. Vai ficar divino também. Perfeito. Olha como está bonita a receita. Olha só, gente. Que bonito que está. Agora vamos começar a formar no nosso abacaxi. E vamos levar ao forno para gratinar. Olha, gente. Agora vamos começar a colocar no nosso abacaxi a nossa receita. Está bem encorpado o molho. Lembrando que vocês podem provar o molho antes de colocar no abacaxi. E fica a seu critério se você deseja colocar mais sal ou não. Está bom? Eu provei o meu. E eu achei que já estava bastante sal. O suficiente. Os camarões estão lindos. Ficaram bem seladinhos. Ficaram bem rosados. Eu provei um antes de colocar na receita. E estava bem macio. Por isso que a gente não deve fritar o camarão. Para ele não ficar duro. Porque como vamos levar ao forno. Ele vai gratinar. E o tempo que ele gratina, ele também cozinha um pouco. Então a gente não precisa que ele fique duro. Só macio e na coloração rosa bem clarinho. Tirando todo o excesso da panela. Agora o que é que eu vou fazer? Colocar só um pouquinho de pimenta. De cheiro. Só para dar aquela... Quando der a fervurinha também levantar. Um saborzinho gostoso. E um cheiro perfeito. E vamos polvilhar com queijo ralado. Fica a seu critério a quantidade de queijo ralado. Eu boto uma quantidade média. Para um pouquinho mais acentuada. Para exatamente ficar bem gratinadinho. Bom pessoal. Está bem polvilhado. Com queijo ralado. Agora vamos levar ao forno. Se você tiver um forno que ele gratine na parte de cima. No broil. Você pode colocar também. Mas tenha muita atenção. Para que não queime. E se você deixa no forno normal. A 200. Você fica observando também. Para não queimar. Mas a nossa intenção é deixar ele bem douradinho. Gratinado. Coloquei um papel alumínio na minha forma de alumínio. Você pode usar de vidro também. A minha intenção desse papel. É exatamente para não sujar tanto. E não ter mais alguma coisa para a gente limpar. Vamos levar ao forno. Gente. A nossa beleza. Já saiu do forno. Todo gratinado. Eu vou aproximar para vocês verem. Enquanto eu estou mostrando aqui a vocês. Olha que lindo. O queijinho ralado. Todo gratinado. A receita está toda pronta dentro. Ficou um espetáculo nesse abacaxi. Eu queria muito agradecer a vocês. Por assistir mais um vídeo do Lovely Pingo. Quem não está inscrito. Se inscreva. Agora desesperadamente. Porque essa receita realmente vale a pena. Mande para seus amigos. Que adoram comidas diferentes. Apertem no sininho. Aí do lado do nome. Inscreva-se. Porque todo dia que eu postar uma receita. Ou seja. Qualquer outro tipo de vídeo. E vocês vão ser notificados imediatamente. Está lindo. Lindo. Lindo esse prato. Olha que belezura gente. Olha a cor do queijo. Olha. Está vendo bem quentinho. Derretendo. Está perfeito. Apresentação muito bonita. Bom meus queridos. Nosso prato está pronto. Resolvi colocar um arrozinho branco do lado. Porque o molho já tem um sabor muito acentuado. É para mostrar a vocês mais uma opção. Se vocês também quiserem servir dessa forma. Ou com macarrão. Vocês é que sabem. Tá bom. Eu queria mostrar a vocês a receita pronta. Eu queria muitíssimo agradecer a todos. Pela preferência de estar assistindo o Lovely Pingo. E por gostar de nossas receitas. Muito obrigada. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Uau. Beijão. Tchau.